Clássico do seitanês de pagode, pagonejo Não ligue se eu não te ligar, mas pode dar sua solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar, na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E aí? E o tempo passou e eu sofri calado, muito pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento Com letras doradas e papel bonito, chorei de emoção, por não acabei de ler O cantinho era escado, não peço, ela disse meu amor, eu confesso Eu tô casando, mas o grande amor da minha vida é você Eu tô casando, mas o grande amor da minha vida é você